Vocês especularam muito sobre a minha vida Sobre quem é o pai da minha filha Essa vossa negatividade já não me atrai Parem de dizer que eu não sei quem me engravidou Porque nesse momento a minha filha tá no colo do seu verdadeiro pai Vocês, eu Lilith, não pararam de mencionar meu nome nas batalhas Mesmo sabendo que estou fora da temporada É só pra vocês verem que o peso do meu nome tem Pra essas meninas, eu sou tipo TPM Quando apareço, lhes deixo frustradas E quando não apareço também Mulheres a falar mal de outras mulheres Mulheres a falar mal de outras mulheres sem se reparar Isso já virou costume Memo você, de sexta putz da lili te cheira a peixe Mas a tua também E então a vossa batalha fosse um desentimento no cartume Hoje tu serás Hoje tu serás Ensinada a pancadas Táticas de um mestre antigo Hoje tu serás Bajulada e depois apunhalada Táticas de um falso amigo Hoje tu serás Amada e depois envenenada Táticas de um bom inimigo E se por acaso tiveres a me romper, bué Eu vou desmaiar Pro fly adiar essa batalha Táticas do meu marido Quando eu entrei na liga Surgiu rumores que o pai diesel me perou Mas porra, é o pai diesel O melhor doador dessa merda O que mais mete milhões nessa porra toda E você, logo que entraste na liga Primeiro ia te perar o Jeremias O Ica a função dela Que é só se atirar no tapete E beber gasosa O sujo do Jeremias Que em todas as batalhas Só aparece com uma camisa Ainda bem que assististe a minha batalha contra a Lilith Porque é o mesmo que vai acontecer contigo Perdi minha batalha contra o Kanga Jimas Contigo não Porque eu não perco uma batalha de mulher pra mulher Há uma coisa que o Fly Squad é a organização E esse público precisa saber Eu sou tipo punheta Somente os homens conseguem me bater Muitos confundem o teu sofrimento com o trabalho doméstico Porque quando o assunto é pedir Tu não te controlas Muitos acham que estás sempre na rua a pedir esmolas Estou obcecado em fazer bros mirma Esse teu comportamento nos assola Gostas tanto de chupar os testículos Que até o FUNS que fazes Tem sempre bolas Elas vista como mais puta do game Cadela de merda enganaste essa população E pra puta que é puta Não fica grávida Tu és o nosso exemplo de superação Não é sobre quem começou a ler primeiro É sobre quem é mais inteligente Não é sobre quem começou a rebolar primeiro É sobre quem é mais gostosa Pra um bom entendedor Meia palavra basta Isso notas que não estás em condição De ser minha rival Nem de brincadeira Se eu ficar de quatro na frente do braço Se a miúda vás ficar solteira